Música Fala povo do Youtoba, só no Game Plenária, mais uma vez o Alex aqui com vocês, pra quê? Pra gente fazer o vídeo do que será a conquista da minha platina de número 135, sim, que é do jogo Ghost of Tsushima Deixa eu mostrar pra vocês aqui, deixa eu dar uma pausa, vamos lá, ah lá, Ghost of Tsushima Só considerando o jogo base, obviamente, então vamos lá, ah, só voltando aqui, ó, estou com 134, ou seja, será a minha platina de número 135 Vamos lá então, vou mostrar pra vocês que falta um troféuzinho só, apenas, tanto aqui, né, ó, como eu falei, só considerando o jogo base Eu vou descer tudo aqui, e falta só esse troféu aqui, ó, um instante no tempo, personalize uma cena no modo foto E aí eu pegarei a minha lenda viva, que é o troféu de platina, oh yeah baby, vamos lá Então, é uma coisa muito simples e idiota, ridícula de fazer, por isso que eu deixei por último, porque eu tinha certeza que eu tinha controle Exatamente da hora que eu ia ganhar o troféu, então vamos lá, vamos lá então, voltando pro jogo, pá O que que eu tenho que fazer? É muito simples, eu tenho que entrar no modo foto Deixa eu pegar uma cena aqui bonita, aqui assim, ó, deixa eu ver, uma cena aqui assim, ó, bonita aqui assim, ó, não, não Beleza, aí eu entro no modo foto e eu tenho que simplesmente modificar a cena, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, pra cá Aqui assim, ó, isso, assim, ó Não, pra cima, uou, assim, ó Não, mas tem que ser pra baixo Assim, fica de assim, ó, bonito, ó Eu sei lá o que eu tô fazendo, mano Tá, o que que eu faço agora? Redefinir, definir posição, é isso? Aê, um instante no tempo, atenção Atenção, atenção, um instante no tempo E tá lá, lenda, viva a minha platina De número 135, baby Oh fucking é Tá lá, moleque, deixa eu sair daqui, sai, 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 beleza O que que é aquilo aí? Você é um dos maiores heróis de Tsushima, você conhece essa ilha como ninguém, não economizou esforço para defender seu povo Oh yeah, exatamente, eu fiz tudo isso aí mesmo Vamos lá então, malandro Deixa eu mostrar pra vocês aqui, atenção, atenção, antes que a bateria do controle acabe Tá lá, Ghost of Tsushima, baby 100% Andou, jogo, base, oh fucking é Muito bem, então o que que eu achei desse jogo? Eu vou falar com ele, colocá-lo na saga De todas as platinas em detalhes, obviamente Eu gostei do jogo Ele veio na PSN Plus Extra É um jogo que eu recomendo com certeza Gostei, eu vou dar nota Vou falar tudo em relação a ele Troféus, DLC, tudo Tempo que eu levei pra platinar Vou passar tudo isso Na saga de todas as platinas Mas eu gostei, é um jogo que eu recomendo com certeza Então tá aí, minha platina de número 135 Espero que você tenha gostado, gostou de verdade Curte o vídeo e principalmente se inscreve no canal E comente que eu respondo todos os comentários, beleza? Então a gente se vê na próxima platina Que provavelmente, bem provavelmente será essa aqui Já vou deixar um spoiler desse cara aqui, o Wreckfest Falta pouquinho, faltam dois troféus só pra eu platinar Então esse cara será o próximo Então Ghost of Tsushima foi minha platina número 135 A gente se vê no próximo então, até lá Valeu demais pelo apoio, pela força e falou! E aí E aí E aí E aí